Aprender sempre, primeiro ano, ensino fundamental, matemática. Aula 4, a contagem de livros e de estrelas, sequência didática 1. Aula 4, a contagem de livros e de estrelas. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos contar elementos de uma coleção e registrar o resultado. Juliana e João Pedro gostam de ler e têm o hábito de visitar livrarias e bibliotecas. No bairro em que moram, há uma biblioteca que eles frequentam duas vezes por mês. Número 1. Quantos livros há em cada ilustração? Então, registre a quantidade nos quadros. Então, aqui nós temos letra A. Vocês irão ver quantos livros tem na estante e vão colocar o resultado neste espaço, neste quadradinho. Letra B. Vocês também irão identificar a quantidade de livros. Vocês podem contar, utilizar a estratégia de vocês. E vão colocar a quantidade neste quadradinho. Tá certo? Número 2. Quantas são as estrelas que Juliana desenhou? Utilize estratégias que não sejam somente contar de um em um. Então, aqui nós temos letra A, letra B, letra C. Vocês irão contar quantas estrelas tem na letra A, quantas estrelas na letra B e quantas estrelas na letra C. Mas, vocês irão utilizar uma estratégia que não seja somente contar de um em um. Tá certo? Quando vocês encontrar o resultado, saberem quantas estrelas há em cada grupo, na letra A, na letra B e na letra C, vocês irão registrar o resultado nos quadradinhos que estão em branco. Tá certo? Antes de resolvermos as nossas atividades, vamos fazer uma contagem de um em um. Acompanhem junto comigo. Nós vamos contar de um em um. Então, aqui nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Então, nós fizemos a contagem de um em um. Agora, aqui embaixo, nós temos até o número vinte também. Mas, diferente da contagem de cima, aqui começa pelo número dois. Nós vamos fazer a contagem de dois em dois. Vamos lá junto comigo? Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte. Então, olha só. Nessa contagem que nós fizemos do um ao vinte, nós fizemos de um em um. Então, do número um para o número dois, mais um. Do número dois para o número três, mais um. Agora, a contagem de dois em dois que nós fizemos do dois até o vinte, nós fomos contando de dois em dois. Então, aqui, dois, dois mais dois, quatro, quatro mais dois, seis, seis mais dois, oito. Então, aqui está indo de dois em dois. E na contagem de cima, de um em um. Então, nós vimos que há outras possibilidades de realizar uma contagem. Então, vamos lá. Na número um, nós tínhamos que contar a quantidade de livros e registrar no quadradinho ao lado. Então, na letra A, tem dez livros. Vamos conferir? Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Letra B. Na letra B, nós temos treze livros. Vamos conferir? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Observem e façam a correção. Número dois. No número dois, nós tínhamos que ver quantas estrelas Juliana desenhou. Mas, nós não íamos contar de um em um, igual nós fizemos no livro. Nós vamos utilizar outra estratégia. Nós vimos que nós podemos contar de dois em dois, por exemplo. Ou vocês podem utilizar a estratégia de vocês, de três em três. Vocês vão ver qual que vocês já conhecem. Então, aqui na letra A, nós temos as estrelas. Nós vamos contar. Nós sabemos que tem cinco estrelas. Como que nós descobrimos isso? Nós podemos contar de dois em dois. Então, ó, dois mais dois, quatro. Mais um, cinco. Então, dois mais dois, quatro. Mais um, cinco. Na letra B, nós sabemos que tem dez estrelas. Nós também podemos contar de dois em dois. Então, ó, dois, quatro, seis, oito, dez. Nós fomos somando. Dois mais dois, quatro. Dois mais dois, quatro. Quatro mais quatro, oito. Mais dois, dez. Ou, dois mais dois, quatro. Mais dois, seis. Mais dois, oito. Mais dois, dez. Quem utilizou outra estratégia, fez três por três, de três em três, de quatro em quatro, não tem problema. Vocês podiam utilizar a estratégia de vocês, desde que não fosse contar de um em um, tá certo? Letra C. Nós sabemos que tem doze estrelas. Nós também podemos contar de dois em dois. Então, ó, dois, mais dois, quatro, seis, oito, dez, doze. Observem e façam a correção. Fim da nossa atividade. Obrigada por assistir. Beijos e até a próxima! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.